Sr. Deputado, Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a reposição das concessões de transporte dos ferroviários será a reposição de um direito contratual retirado em 2013, numa altura em que a geringonça do PSD e do CDS-PP ainda não evidenciava o estado triste de desagregação a que hoje aqui assistimos. Direitos contratuais, sublinho, e não privilégios, de que se viram privados os ferroviários no ativo, os reformados e as suas famílias, e até os que rescindiram com a condição contratual de manterem o direito ao transporte. Esta reposição de direitos não tem qualquer expressão nas contas das empresas e do orçamento de Estado, como os senhores do CDS muito bem sabem, e do PSD, porque nunca foram capazes de apresentar as contas do que as empresas eventualmente poupariam com este verdadeiro roubo aos ferroviários e às suas famílias. Esta reposição de direitos não contribui para dinamizar economias locais, como a do entroncamento, cuja cidade saúdo na pessoa do Sr. Presidente da Câmara aqui presente e dos restantes autarcas e de todos os ferroviários. A reposição destes direitos dos ferroviários contribui também para manter vivas muitas aldeias do interior, onde muitos têm ainda as suas raízes. E é, acima de tudo, Sras. e Srs. Deputados, a reparação de uma injustiça para quem trabalha ou trabalhou na ferrovia. O Bloco de Esquerda votou favoravelmente os três projetos de resolução que repõem as concessões dos ferroviários, porque somos pela justiça contra a injustiça, que nós vemos, não é ilusionismo, Sra. Deputada. Os ferroviários sentem e por isso lutaram tanto contra ela ao longo dos últimos anos. E ganharam. Disse.